Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um canal do amigo Tarcísio Tech. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como ativar o visualizador de fotos clássico do Windows 7 para você utilizar no seu Windows 10 sem a necessidade de usar programas. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro passo é vocês abrirem o bloco de notas. Vocês vão vir na opção colar. Vão estar colando esse código que eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês copiarem e colarem aí no seu bloco de notas. Vão salvar com o nome. Salvar como? Eita! Fotos.reg Vou salvar. Vai gerar esse arquivo aqui na área de trabalho. Lembrando, pessoal, que para isso é preciso você estar conectado com uma conta de administrador para poder estar fazendo essa inclusão no registro. Então, vocês vão dar dois cliques. Vai dar sim. Tem certeza? Sim. Aí vai aparecer essa opção. As chaves e os valores contidos em blá 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 com êxito no registro. Vão dar OK. Próximo passo. Então, pessoal, o próximo passo é você vir aqui na sua pasta de imagens. Eu deixei essa pasta aqui de fotos na área de trabalho. Vou abrir ela. Vou selecionar o arquivo. Selecionei logo os dois. E vou vir em... Aliás, vou selecionar um arquivo e vou vir aqui, ó. Abrir com. Escolher outro aplicativo. Porque o visualizador de fotos não aparece aqui. Vou escolher outro aplicativo. Vou rolar aqui para baixo. Vou vir em mais aplicativos. Vou rolar para baixo. E aqui vai estar o visualizador de fotos clássico do Windows 7. Eu vou clicar nele e vou marcar essa opção. Sempre usar este arquivo para abrir. JPEG. Vou dar OK. E está aí, galera. Abrindo com o visualizador de fotos do Windows 7 clássico. Então, se eu clicar novamente, ele vai abrir. Como vocês podem ver, com o visualizador clássico do Windows 7. Galera, deixa aquele like. Se inscreva no canal para mais dicas, mais tutorial, review. Na página aí, no YouTube do Tarsisio Tech. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço e até a próxima.